Caio, você treinou com o Borrachim e o Sean Strickland, numa luta fantasia, que não é tão fantasia assim, né, Pedrão? O Borrachim, até falei com ele ontem, ele já tava ali nos ajustes finais, parece que tem tudo pra essa luta acontecer. Numa luta fantasia entre os dois, quem você acha que vence? Os caras querem me complicar, né, velho? Marcelão, assim, vou ser bem sincero, há um tempo atrás, talvez um ano atrás, se me perguntassem isso, eu diria que o Strickland ganharia. Mas eu tenho acompanhado bastante o Borrachim, ele tem trabalhado bastante os aspectos defensivos do jogo dele, o controle de distância, os saltos de entrada e de saída. Ele tem trabalhado com o Kelson Pinto, que foi boxeador lendário aí do nosso boxe nacional e mundial. O Kelson tem ajustado bastante esse jogo dele. Eu acho que o Strickland tem algumas brechas ali no jogo, então eu acho que esse jogo novo do Borrachim, se o Borrachim apresentar isso contra o Strickland, provavelmente ele consegue vencer, consegue nocautear e tal. Só tem que ter cuidado ali com o tanque de gasolina, né? O Strickland é um cara que dura cinco rounds, com um campo bem feito, é um cara que não cansa. Eu mesmo já treinei com os dois. O Borrachim também tem um puta gás, mas esse talvez seja o maior perigo aí da luta. O Strickland não é um cara muito forte, não é um cara que pega tanto. E isso contra um cara igual o Borrachim, que é um cara grande, que pega, que é forte. Se ele estiver com gás em dia, e principalmente com essa movimentação de entrada e saída, eu acho que o Borrachim leva esse combate. Mas é uma luta que eu gostaria bastante de ver e a me render bons estudos. Sua visão, já que a gente, nosso parceiro aqui, nosso grande parceiro é a Bet Combat. E eu peço sempre para o convidado fazer, dar uma ideia para a galera que gosta de fazer uma fezinha. A gente tem uma disputa importantíssima no próximo sábado, de cinturão dos meio-médios. A gente vai ter aí a revanche entre Leon Edwards e o Camaro Usman. O que você espera dessa? Se você fosse fazer uma fezinha, qual a dica que você dá para a galera, Caio Borrachim? Pô, a gente vê a dominância que o Camaro Usman teve na categoria durante tantos anos. Se você observar a última luta deles, o Camaro estava dominando a luta, todos os rounds. E acabou que foi pego ali de surpresa por aquele chute na cabeça. Mérito do Leon Edwards, com certeza. Mas, cara, eu vou de olho fechado no Camaro, cara. Acho que a única coisa que é a dúvida que eu tenho é a capacidade dele de se recuperar de um knockout do jeito que foi. Mas eu acho que ele tem a mentalidade de campeão, não foi a primeira derrota dele. E acho que ele vai dominar essa luta aí. E se duvidar, vai até acabar essa luta. Olha aí, galera. Caio Borrachim concordando com o mestre Carlão Barreto ontem no Papo da Luta. Então, você que quer fazer uma fezinha aí, grandes chances aí de acertar na mosca, conta a câmera do QR Code, vai lá na Batcom, vou te fazer sua fezinha.